Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, fiquei um tempo afastado, estou com a minha família aí, meus pais, minha irmã e eu também fomos afetados aí pelo Covid, em tratamento, fiquei afastado bastante tempo de gravar, a parte que eu mais sofri aí, uma dor de garganta terrível, qual eu não conseguia falar, ainda minha voz está começando a voltar, ainda estou com uma dificuldade de fala, algumas pequenas sequelas. Comentei com vocês aí na vídeo-entrevista que eu fiz com o César Neves, estava ali esperando, mas aos pouquinhos a gente chega lá e volta a ser o que era aqui no canal. E quero começar falando do Plasma 5.24, que eu acho que é o que está no hype aí, as pessoas devem estar ansiosas para saber as novidades e conhecer esse sistema incrível, que está muito bacana. Eu estou trabalhando atualmente com o Plasma, ainda não a versão 5.24, está super aberta, porque não foi lançada, a versão 5.24, está bem-vindo, o dia 13 de fevereiro, já tem a versão 5.25, está disponível para quem quiser testar, eu recomendo que você faça o download do KDE Neon, a versão 5.24, está bem-vindo, eu vou mostrar aqui para vocês então é aqui eu estou com o com cadeia plasma 524 vou tirar minha câmera aqui para vocês verem melhor então aqui eu tenho 24 tô usando o caderno o leon stable edition tá o site não é um ponto cadeia.com é claro sempre que eu recomendo vocês esperem as versões estáveis né mas não deve ter diferença alguma diferença grande entre a versão beta e a versão está mas vamos lá o que tem de novidade nessa versão além das novidades vamos colocar as novidades back-end né que são das que a gente não vê visualmente aqui com melhoria no framework que tem mais novo 5 15.2 é melhorias em desempenho então eles tiveram trabalho o desempenho trabalho do sistema é existem aí algumas algumas mudanças principalmente a questão da mudança do o overview né que é uma função que muitos têm falado que esse que o plasma compriu aí do do nome enfim os os próprios desenvolvedores do plasma disseram que tem sim uma inspiração do gnome e eu acho que esse é o legal do software do software livre a gente vê o que tá funcionando e adaptando as nossas aplicações o que eu acho que o grande diferencial do plasma para por exemplo o gnome é a sua possibilidade de configuração visualização de personalização do sistema que ele seria mais próximo aí dos usuários que vem por exemplo do Windows Windows 10 Windows 11 pela grande grama de facilidade personalização então você pode ver o sistema da 1.3 gigas aqui rodando né acabei de inicializar então sistema está bem leve para um sistema operacional moderno é bem leve toda sobre uma máquina virtual em virtual box e o desempenho mesmo mudando sobre uma máquina virtual tá bem bacana bom vamos começar aqui efeitos visuais do sistema eu percebi que agora a gente tem aqui o fundo né com duas cores tanto no calendário quando a gente pegar aqui na parte aqui do do volume e a gente tem aqui a transparência uma transparência e visualmente fica mais mais agradável mesmo acontece aqui com o menu inicial aqui também com essa transparência na parte de configurações o que as pessoas estão mais atentas é essa essa esse modelo novo e visualizações onde a gente trabalha ele não vem no padrão então você entra na parte de configuração é eu já tenho aqui facilmente isso gente já tinha as versões anteriores a escolha do modelo light ou dark né claro escuro eu não estarei aqui então não estarei o pacote de aqui ó mas por isso que o meu eu tenho inglês aqui tá é o escuro muito bonito né eu gosto de sistemas escuros bem bacana mesmo com o efeito é esse efeito de duas cores aqui ficou muito muito bom visualmente de verdade mesmo eu vou deixar aqui vou deixar aqui no padrão aqui o lado para a gente conhecer e aqui a gente entrando na opção aqui de aparências e também coisa eu vou mostrar o que tem de diferente tá aqui na opção de cores a gente tem a opção de esquema de cores como a gente já tinha na vez anterior a gente pode e muda as coisas de destaque é mudando as coisas está a cabeça abrir aqui eles foram que a loja muda nas coisas mas aí a gente já fala bem também mudando as coisas de espaço mundo os ícones também ali vocês podem ver mudou agora uma coisa que tem de novidade que até então a gente já tinha essa opção aí nas coisas de estar é que você pode customizar então antes a gente tinha uma palheta de cores e agora a gente pode bem cantam e customizar cores escolher a cor que for mais agradável para você então essa é uma novidade também mais soluções de personalização personalização tá é como a maioria das pessoas que já usa o plasma sabe ele tem uma grande grama de de temas e tudo mais então mesmo as coisas você pode combater isso é normal para quem é usuário do plasma se você reparar que alguns detalhes você vai ver que o canto da janela é arredondado né seguindo uma tendência hoje os ambientes de de dentro da toa com essa precisamos arredondados pequeno que ele mais dá para a gente juntar essa diferença agora o que todo mundo tem procurado tá aqui na opção de word workspace em desktop effects que é essa função nova que é overview tá então quando você habilita essa opção ela não vai ter um padrão limitada a gente consegue através de configuração meta mais dado ou seja até com a windows é mais dado você vai com a tecla meta mais dado ele abre o módulo o que você está trabalhando ele mostra da toque tem essas duas janelas abertas eu posso facilmente clicar aqui e abrir novos da toques me lembra um pouco o me lembra um pouco o linox mint um pouco o ambiente do cinema esse tipo de mudança e cada vez que você vai abrir um pouco da toque a corrupção necessário ele vai abrir ele vai criando aqui também um ícone aqui essa parte dele criando esses ícones que eu acho que você ir navegando tá eu não sei que ponto que é interessante e eu vou remover ele vai removendo ali mas ele vai te ajustando e criando ele tá então eu tenho uma experiência maior com ele para mim ter uma opinião mais só porém é é uma novidade interessante e com certeza deixou o cadê é mais pra gente principalmente para pessoas que nem eu que gosta de utilizar múltiplos da toque eu já tinha por padrão eu já deixava com os quatro da toques né poder usar no plasma e já vou navegando mudando esse setor só que essa opção que você iria criando conforme a necessidade parece ser uma opção inteligente né e lembra alguns ambientes já como como eu disse como mint né como o elementar e né que funciona dessa maneira bom já que eu tinha aberto aqui o discover o discover ele mudou algumas coisas as notificações quando você recebe com essa faixa amarela aqui na configuração do discover facilmente você habilita repositórios do flashback do Platinum então você é bem bacana aí já faz parte do discover e ele ficou um cívico agora então ele é duas colunas só mas conforme você vai aumentando aqui ele vai mudando aqui o formato dele então era o que não é agora o discover passa a ser responsivo então assim são pequenas melhorias como é tem algumas melhorias no island e o suporte melhor no céu que eu acho bacana porque com certeza cada vez mais não tá procurando aí por utilizar o island e a algumas melhorias é por baixo do capô né então é tinha um problema de som na inicialização os nossos tem dele foi corrigido a janelas e sem apertas agora no centro da tela então assim não tem mais problema quando você tem dois monitores algo que acontecia com o plasmo se desligar uma máquina conseguava iniciar a janela você se perdia agora ele lembra a localização ali daquelas janelas para colocar elas no mesmo local então a notificação tem uma faixa amarela laranja quando a notificação crítica para você observar de fato a notificação e a notificação sobre aqui de vídeo mostra uma miniatura assim como acontece com a imagem agora tem uma miniatura que mostra para você ver o que se então essas pequenas mudanças elas tornam o plasma ainda mais atrativo eu já tenho utilizado bastante tempo quero fazer um vídeo só sobre o plasma é o meu dia a dia utilizando ele que é muito bacana tô utilizando eles nesse momento também na minha máquina e tem certeza que essa versão 5.24 vai atrair muita gente principalmente principalmente pessoas provenientes da iluminos porque cada vez mais ele tá estável cada vez mais preocupando em ouvir a comunidade né então os desenvolvedores eles estão cada vez mais ativos e e essa melhoria por exemplo aí no múltiplos laptops né de uma forma simples ali é algo interessante e que é resultado de fruto da comunidade a comunidade fala olha os ambientes aqui estão evoluídos né e era uma coisa que eu senti a falta mesmo no plasma porque eu vi os outros ambientes sempre tenta se carincou o tipo o desktop e o plasma a gente tem ali só os botõezinhos e ele falava que podia melhorar e de fato melhorou então é isso aí parece que você é voltado no vídeo tô me recordando agora tô ainda pegando o jeito de gravar vídeo para o canal mas eu espero que vocês tenham gostado até a próxima fiquem com vocês